O desafio da fita crepe! Dessa vez no corredor! Quem que teve essa brilhante ideia? Os meus cachorros não pisam na fita, se passam por ela eles dão um pulinho. Mas inicialmente eu vou deixar um pedacinho pra vocês verem que eles vão passar por aqui, ó. Calma, só tô pintando pra vocês enxergarem a fita. Lá vem eles. Olha lá, não disse? Todos passaram pelo cantinho. Agora eu vou fechar o cantinho e vou mostrar que eles vão pular. Lá vem o Bolt. Pulou. Agora vem o Zorro. Pulou. E o Inhoque pulou. Agora a gente vai deixar um nível bem hard. Vou colocar várias fitas pra ficar uma largura bem legal pra eles pularem mesmo. Lá vem eles. Agora eles estão voltando. Reparem.